Olá amigos, tudo bem com vocês? Amigos, nesse vídeo vou falar um pouco do pingômetro, tirar algumas dúvidas que eu sempre recebo nos vídeos que eu posto, postei dois vídeos recentes, as perguntas são quase sempre as mesmas, então nesse vídeo eu vou tentar esclarecer um pouquinho para vocês, tem interesse de fazer, comercializar, hobby, presentear, para vocês terem uma noção mais ou menos, vou falar a respeito também de valor que eu consigo vender e tudo. Então sem muita demora vamos direto ao assunto, uma pergunta que eu sempre recebo, qual é a medida do pingômetro? Isso vai depender muito da garrafa que você for utilizar, eu posso passar a largura que normalmente eu utilizo aqui entre 14 a 15 centímetros, essa é a medida da largura, tudo com 15, menos essa, tudo com 15. Agora isso vai, esse espaço aqui vai depender muito do tamanho da garrafa, a base também, só uma garrafa muito grande, pesada, base maior, isso aqui você vai ter que também medir né, a garrafa para ela encaixar aqui, aqui dentro, isso vai ser tudo na hora, não tem como passar a medida, a medida que eu posso passar em relação a isto aqui, é que eu utilizo sempre 15 a 14 centímetros, essa é a medida que eu uso nesse tipo de pingômetro. A broca que eu uso, qual a medida? Essa broca diamantada aqui de 20 milímetros, vocês estão vendo, até suja, broquinha simples, eu comprei um joguinho no mercado do livre há um tempo atrás, se eu não estiver enganado fui 49,90, isso há quase 3 anos atrás, mas vocês veem que eu faço bastante trabalho com ela e está em perfeitas condições. A broca diamantada é muito boa, 20 milímetros, qual torneira eu utilizo? Qualquer torneira de filtro, sim, qualquer torneira de filtro, dá para utilizar, filtro de barro. Vocês tem que se atentar na borrachinha, essa borrachinha de silicone, estão vendo como é que ela fica um pouco torta? Essas borrachinhas elas tem, como é que eu digo, várias texturas não, ela tem densidade, tem uns um pouco mais mole, umas um pouco mais resistentes, Dêem preferências que tem a borrachinha mais resistente, fica mais fácil para vedar, vocês podem apertar sem medo que ela não faz isso, está vendo? E ela veda bem. Essas mais molengas elas ficam assim, isso causa um problema de vazamento dependendo da garrafa, uma garrafa redondinha, só uma garrafa de whisky, aquelas que elas são mais planas, mais quadradinhas, não tem problema nenhum. Mas a garrafa comum, essa borrachinha arredondada, essa borrachinha mole, ela é muito ruim, tem que ser enrosca, desenrosca, enrosca, desenrosca, e fica vazando, e se tem que enroscar de novo. No final do vídeo eu vou passar o macete também, isso eu aprendi sozinho, tá? Até hoje eu não vi ninguém nem a gente fazendo. Caso a garrafa continue vazando, mesmo depois do aperto, o que dá para fazer, para não perder o trabalho, dependendo mesmo da borrachinha mais resistente, isso vai ter um vazamento. Aí eu vou passar uma setinha daqui. Aí em termos de valores, né? Um pingômetro comum desse aqui na minha região, eu consigo nele, dependendo do tamanho, esse é um dos maiores, eu consigo vender de 80 a 100 reais. Ele é simples, né? É pinos, pintado, ou pode ser o pinos na cor dele mesmo, dá um lucrozinho bacana, muito bacana, aqui tem 50 centímetros de tábua, de pinos, de 30. Parti ao meio, um pingômetro. Garrafa, utilizado em bar, né? Eu tenho em casa quem gosta, eu tenho em garrafa de vinho, também dá para fazer. Uma mangueirinha dessa aqui, uma torneirinha dessa, na faixa de quê? 4 a 5 reais. Um pingômetro desse, você conseguir vender a 80 reais, é um lucro bacana. Sem correria, uma hora, duas horas, você concluir um pingômetro desse, sem correria, porque eu estou mexendo com vidro, você tem que ter muita calma. Não dá para correr, dependendo do aperto, você quebra a garrafa, dependendo do modo que você tenta furar, você quebra a garrafa. Então, aqui tem que ter um pouco de calma. Já um pingômetro mais elaborado, machetado, que demora até dois dias para você fabricar, para a fase ficar pronto. 130 reais, a 150, dependendo da garrafa e do pingômetro. Do tempo que você leva, aí vai de cada um. Isso é o que eu consigo vender aqui, na minha região. Nessa faixa. Vamos ver, falei tudo, falei da torneira, falei que vai ser um vídeo bem rapidinho, só para tirar as maiores dúvidas mesmo. E, em relação ao vazamento. Ah, mas eu sempre coloco, sempre coloco, sempre o vado. Eu vou passar um macetinho para vocês aqui, coisas simples, muito simples. Vé da rosca. Eu até deixei aqui um pouquinho, para vocês verem, aí vocês verem com o estilete depois. Vocês vão afrouxar a garrafa um pouco, e vão passar entre a borracha e a garrafa, rente ao furo. Mas não vão passar o... O vado da rosca com ele aberto assim, não. Vocês vão enrolar ele um pouquinho, vão dessa forma aqui, ó. Bem enroladinho. E mandando voltas, voltas e voltas. Até ele preencher totalmente o furo da garrafa com a borrachinha. Depois você vem enrosquendo normalmente. Então, com a pressão da borrachinha, o vado da rosca faz a vedação. Para de vazar. Isso é um macete. É uma coisa simples. Mas muita gente tem problema nessa questão. De, ah, eu aperto, aperto, continua vazando. Eu aperto, aperto, continua vazando. Dois motivos. A borrachinha, igual eu disse, que é muito molenga, né? Muito fraca. E vai dar rosca. Vão enrolando, enrolando, enrolando ali. Agora eu falei, até tampar o buraquinho. Rosqueou de novo. A borracha, pressiona, vai dar rosca na garrafa ali. Não vaza. Macetinho. São coisas simples, fáceis de resolver. Deixa eu ver se eu não preciso mais alguma coisa. Acho que não. Essas são as maiores dúvidas. Que eu sempre recebo. Porque sempre me perguntam. Ah, tá vazando. Ah, quanto você vende. Ah, qual medida. Ah, qual borrachinha você usa. Só um bruxinho, pessoal. Qual borrachinha você usa. Então é isso. É o básico. Um bom pingômetro. É o básico. Que eu sempre recebo. Broquinha de 20 milímetros. Diamantada. Baratinha. Simples. Torneirinha de filtro comum. Borrachinha. Atentar nos detalhes. Madeirinha. Tudo tranquilo. Um pingômetro fica bacana. Não tem erro. E esse furo aqui. Esse furo que eu faço aqui. Eu uso a broca de 35 milímetros. Eu uso a focha. Mas também tenho a chata. Qualquer uma das duas. Fica ótimo. Então essas são as dúvidas. Normalmente que alguém tem. Se alguém tiver mais alguma dúvida. Que quiser perguntar mais alguma coisa. Deixe nos comentários. Eu respondo todos. Tá. Só deixando nos comentários. E é isso. Eu espero ter ajudado nesse vídeo também. Quero agradecer a todos que acompanham meu vídeo. Que são inscritos. Que não são inscritos. Um muitíssimo obrigado. Desenhar a todos um feliz ano novo. Boas festas. Um ótimo 2024 para todos nós. E que o próximo ano seja melhor que esse. Em nome de Jesus. E é isso. Até mais. Até o próximo vídeo. Ficam com Deus. Aquele abraço.